Música Sistema de seleção unificada, o Sisu recebe mais de um milhão de inscrições. Os candidatos vão disputar 30 mil vagas em instituições de ensino superior. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Com o fim da Rio Mais 20, ONU devolve ao Brasil o território do Rio Centro. Uma cerimônia simbólica marcou a entrega. Desconto na conta de luz. Quase 10 milhões de famílias são beneficiadas com a tarifa social de energia elétrica. E você vai ver também uma reportagem especial sobre o programa Luz para Todos, que está mudando a vida de muita gente que antes vivia no escuro. Pode beber um suco, um suco zingelado, a gente chega do mato cansado, aí tem um suco. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Mais de 640 mil estudantes estão inscritos no Sisu, o Sistema de Seleção Unificada. Foram mais de 1 milhão e 200 mil inscrições, já que cada inscrito poderia optar por até dois cursos. Os candidatos vão disputar uma das mais de 30 mil vagas em 56 instituições de ensino superior públicas, distribuídas por 21 unidades da federação. O resultado da primeira chamada será divulgado na próxima segunda-feira, dia 25. Todos os detalhes estão no site do Sisu. Mais de 190 países participaram da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável a Rio+, 20. Durante 10 dias, o Rio de Janeiro foi palco mundial de manifestações e debates sobre a conservação do meio ambiente. Governantes, especialistas e a sociedade se reuniram para traçar o futuro do planeta para os próximos 20 anos, com equilíbrio econômico, social e ambiental. O encerramento da Rio+, 20 foi nesta sexta-feira. E um dos espaços que recebeu a conferência foi o Rio Centro, na Barra da Tijuca. Durante a Rio+, 20, os pavilhões se tornaram território internacional sob responsabilidade da ONU. Hoje, o Rio Centro voltou a ser brasileiro. Houve uma cerimônia simbólica, que foi marcada pelo recolhimento das bandeiras do Brasil e das Nações Unidas, e também da Rio+, 20, que ficaram hasteadas no local durante todo o evento. Jovens infratores vão ter mais chance de voltarem ao convívio social. Uma lei que entrou em vigor este ano, garante atendimento individual para que esses menores tenham mais oportunidade. Essa semana, o encontro em Brasília ajudou estados e municípios a colocar em prática essa legislação. Aos 18 anos, este adolescente está há 11 meses em uma unidade de internação em Brasília. Ele conta que a falta de oportunidades e as drogas o motivaram a cometer delitos. Drogas, amizade e falta de oportunidade também. Agora ele aprendeu a desenhar e está no curso de serigrafia. E tem planos assim que for liberado pela justiça. Nós precisamos mesmo de oportunidade, de serviço, que nós possamos dar a continuidade que a gente está fazendo aqui dentro, que é o curso de pintura, serigrafia, que possa ter uma oportunidade lá fora que acolha a gente para que a gente não volte a entrar no mundo do crime. Os adolescentes que estão nesta unidade de internação aqui em Brasília participam de vários cursos profissionalizantes. Um deles é aqui, onde eles aprendem a reaproveitar materiais. As vassouras, a mesa e os bancos foram todos feitos de garrafa PET, como esta. É um projeto chamado político-pedagógico, que é orientação integral. Ele foi formulado aqui pela direção da unidade. Essa equipe tem a incumbência de detectar as dificuldades dos adolescentes, a fim de que nós possamos trabalhar em conjunto com a família e detectar essas situações que são complexas e fazer os devidos encaminhamentos onde nós possamos inserir em alguma atividade profissionalizante, as atividades escolares que elas são obrigatórias, até as atividades culturais, a fim de que o adolescente possa ter uma formação de sua personalidade. Em todo o país, aproximadamente 70 mil adolescentes cumprem medidas alternativas em liberdade e cerca de 18 mil estão em unidades de internação. Mas, segundo o Ministério Público, nem todas têm a estrutura necessária para promover a ressocialização. A maioria dos centros não tem a estrutura para fornecer exatamente tudo aquilo que a lei prevê. Muitas vezes não tem local próprio, outras vezes não tem recursos humanos para atender. E aí acaba também que a falta desse atendimento sócio-educativo, quando o adolescente sai desses centros, se ele volta para as mesmas condições que ele tinha antes de entrar nesses centros, ele evidentemente vai voltar a entrar em conflito com a lei. Recentemente entrou em vigor a lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo, o SINASE. Com isso, foram institucionalizadas as medidas que esses adolescentes devem receber. Um seminário em Brasília, esta semana, discutiu como implementar a nova lei, que exige, por exemplo, a elaboração de um plano individual de atendimento ao jovem infrator e às famílias. Essa nova lei, a lei do SINASE, cria uma nova perspectiva também para o país, porque agora todos os estados estão integrados e o governo federal, com os estados, está produzindo um plano de ação. A nossa meta é integrarmos cada vez mais a área de educação, a área da saúde e a assistência social. Com essas três políticas integradas e o fortalecimento também dos conselhos estelares, nós acreditamos que seremos mais capazes de produzir ações que ofereçam alternativas para o adolescente antes dele entrar em conflito com a lei. Mas, principalmente, a ideia do SINASE é a gente não desistir de ninguém. Os desembarques domésticos bateram recorde em maio. A movimentação nos aeroportos nacionais chegou a quase 7 milhões de passageiros e superou os números registrados no mesmo período de 2011. Para o Ministério do Turismo, o mês passado foi o melhor maio da série histórica. O acumulado de janeiro a maio também ultrapassou os resultados do ano passado. Foram 34 milhões de desembarques nos aeroportos de todo o país. E os gastos de estrangeiros aqui no Brasil também bateu recorde em maio. Os turistas deixaram aqui no mês passado mais de 530 milhões de dólares. No mesmo período do ano passado, os gastos foram de 527 milhões de dólares. No acumulado do ano, os gastos dos estrangeiros com cartão de crédito e troca de moedas cresceu 7,41%. A agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira. Agricultores que integram cooperativas e associações vão receber apoio financeiro para garantir o preço da produção durante o período de safra. Essa cooperativa tem 200 associados da agricultura familiar. Aqui são processados por dia 15 mil litros de leite que se transformam em queijo, manteiga, ricota, iogurte e bebida láctea. Para se estruturar e garantir a venda de toda a produção por um bom preço, a cooperativa contou com o apoio da formação de estoques dentro do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Eles tiveram acesso a 580 mil reais, que fizeram a diferença. Isso nos permite pagar um preço melhor, ter tempo para vender na época melhor o produto, onde vai gerar mais renda ao produtor e no final do ano, se tiver sobras, será redistribuída para todos os produtores. Para que os produtores familiares tenham preço garantido durante o período de safra, há seis anos a Conab dá apoio financeiro para que os produtores possam estocar seus produtos, como arroz, feijão e farinha de mandioca. O valor total disponível para a compra da produção dos agricultores familiares é de 163 milhões de reais para a formação de estoques de produtos como esses. A compra será feita por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. A Conab monta polos de compra mais próximos possível da área de produção do agricultor familiar quando há necessidade da entrada do governo para sustentação de preço em época de safra. Para que o agricultor familiar possa ter acesso a esse dinheiro, ele precisa fazer parte de alguma associação ou cooperativa e comprovar que tem como manter o estoque de sua produção. Em primeiro lugar, a organização deve ter uma estrutura para fazer estoque. E em segundo lugar, os produtos que são contemplados por essa modalidade são produtos que são passíveis de serem estocados. O eixo norte das obras de transposição do Rio São Francisco, na cidade de Cabrobó, em Pernambuco, ficou pronto esta semana. A transposição das águas do Velho Chico vai beneficiar 12 milhões de pessoas que sofrem com a seca na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Em relação às obras da transposição, no dia de amanhã, o Exército Brasileiro vai estar aí fazendo uma pequena solenidade que é a entrega já das obras do trecho de captação do eixo norte na cidade de Cabrobó, assinalando, portanto, um novo ciclo na obra. A partir de agora, a gente vai começar a entregar etapas da obra. A obra vai começar a entrar em fase de entrega. Então, a primeira entrega é essa que ocorre aí já amanhã. É um trecho importante, é o trecho que pega a água do Rio de São Francisco e joga na primeira estação elevatória e, a partir daí, a gente vai viver esse momento novo das obras da transposição. Veja agora os principais fatos que marcaram a semana. Famílias extremamente pobres com filhos de até seis anos começaram a receber, essa semana, o benefício do programa Brasil Carinhoso. O pagamento é no mesmo cartão do Bolsa Família. Quase três milhões de crianças em todo o país serão atendidas. O Brasil vai repassar 10 bilhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional para ajudar no combate à crise internacional. O anúncio foi feito essa semana no México durante reunião do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. No primeiro mês da Lei de Acesso à Informação, mais de 10 mil atendimentos foram feitos pela Controladoria Geral da União. Técnica desenvolvida pela Embrapa promete melhorar a qualidade do grão de café. Hoje, o Brasil é considerado o maior produtor mundial do produto. Trabalhadores têm até o dia 29 de junho para retirar o abono salarial. O prazo acaba no fim do mês. Estudo do Ministério da Agricultura, em parceria com a Embrapa, mostra que em 10 anos, a produção de carnes deve aumentar em mais de 10 milhões de toneladas. A carne de frango deve apresentar as maiores taxas de crescimento. O número de internações de motociclistas vítimas de acidentes de trânsito praticamente dobrou nos últimos quatro anos. O aumento refletiu também nos gastos do Sistema Único de Saúde, o SUS. O desemprego em maio registrou o menor índice dos últimos 10 anos. A taxa no mês passado ficou em 5,8%. Unidades de saúde de todo o país receberam quase 10 milhões de caixas de remédios para reforçar o combate à gripe. Quase 10 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo já têm desconto na conta de luz. Elas são atendidas pela Tarifa Social de Energia Elétrica. Carmelina, de 53 anos, mora com a filha em Santa Maria, no Distrito Federal. A única fonte de renda dela é o Bolsa Família. A dona de casa faz de tudo para economizar e comemorou quando, há cinco meses, passou a ser beneficiária também da Tarifa Social de Energia Elétrica. Ela também conseguiu trocar a geladeira por meio do programa Nova Geladeira. A ação é da concessionária de energia, que troca o eletrodoméstico para adequar a conta dos clientes de baixa renda à capacidade de pagamento. Todo mês, a conta de luz de Carmelina vem com desconto de cerca de R$ 23,00, o que para ela faz muita diferença no bolso. Com mais de R$ 20,00 eu compro gás, eu posso comprar o leite, pão, lanche, a gente tem um lanche todo dia, tem que ter, entendeu? Então faz muita diferença. Eu corro atrás disso aí. A Tarifa Social de Energia Elétrica é um desconto na conta de luz que as famílias de baixa renda têm direito. Foi criada há 10 anos. Um levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome revela que 10 milhões de famílias têm o benefício. Para ter direito ao desconto na conta de luz, a família tem que atender alguns critérios. ter renda familiar per capita por pessoa até meio salário mínimo, ou ser atendida pelo benefício de prestação continuada, o BPC, ou ainda ter renda de até 3 salários mínimos no total. Além disso, é preciso já estar inscrita no Cadastro Único, pois é com a apresentação do número de identificação social, além de outros documentos, como identidade, CPF e conta de luz, que a família poderá fazer o pedido de desconto na concessionária de energia. Hoje nós já temos pouco mais de 9 milhões de famílias que recebem a Tarifa Social de Energia Elétrica. E ainda temos esse público de 6 milhões de famílias que têm o perfil de meio salário mínimo, estão no Cadastro Único, mas ainda não têm acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica. O principal desafio para o MDS e também para a ANEL é levar a essas famílias o conhecimento do que é o programa e por que elas têm direito a esse programa. E a energia elétrica que chega a mais casas no país está mudando a vida de muita gente que antes vivia no escuro. A repórter Daniela Almeida foi até o município de Candeias do Jamarim, Rondônia, ver o que mudou na região. O desafio de acabar com a exclusão elétrica no país foi feito em 2003 com o programa Luz para Todos. Na época, a meta era levar a energia elétrica de graça para mais de 10 milhões de pessoas do meio rural. Até hoje já foram realizadas cerca de 2 milhões e 900 mil ligações, o que corresponde ao atendimento de cerca de 14,4 milhões de pessoas. O mapa da exclusão elétrica no país revela que as famílias sem acesso à energia estão nos lugares de menor índice de desenvolvimento humano e nas famílias de baixa renda. A chegada do Luz para Todos a estes locais ajuda na integração dos programas sociais do governo, além de permitir o acesso aos serviços de saúde, educação, abastecimento de água e saneamento. E para atender as famílias ainda sem o benefício nas regiões norte e nordeste e outras áreas como quilombos, reservas indígenas, assentamentos de reforma agrária e regiões afetadas pela construção de usinas hidrelétricas, foi lançada a segunda fase do programa Luz para Todos. Nessa etapa de 2011 a 2014, o programa Luz para Todos também contempla o Plano Brasil Sem Miséria. Na casa de Dona Helena, assentada da reforma agrária, agora tem geladeira, freezer e eletrodomésticos comuns nos lares de milhares de brasileiros, mas que era impossível aqui há bem pouco tempo. Novidades como a televisão trazem encantamento para crianças e adultos. Dona Helena viveu 38 anos sem energia elétrica nesta casa, na reserva extrativista de Aquariquara. E há três anos a família saiu da escuridão. O que mudou depois que chegou o Luz para Todos? Mudou muita coisa, né? Porque, por exemplo, uma água gelada, pode beber um suco, né? Um sucozinho gelado, a gente chega do mato cansado, aí tem um suco. Porque a gente pode trazer uma fruta, colocar uma fruta na geladeira, né? E de primeiro a gente não... Tirava a vez uma banana, tudo estragava rapidinho, né? Porque não tinha em que gelar. Bem distante do Vale do Anari, em outro município de Rondônia, a energia elétrica também chegou pelo programa Luz para Todos. Há quase três anos, esta foi a primeira casa de um assentamento, florestal do INCRA a receber a energia. Os postes de luz, bem na frente da casa do seu Paulo, indicam que a energia abastece a residência. E para ele, é uma felicidade apertar a cada tarde um simples interruptor. A bomba d'água substitui o braço na hora de puxar a água da cisterna e irrigar a plantação. Paulo paga, em média, 36 reais por mês. É muito melhor, né? É mais pra gente e é coisa boa. Desde o lançamento do Luz para Todos, O governo federal já investiu cerca de 14 bilhões e 500 milhões de reais para levar, junto com a Luz, desenvolvimento econômico-social, um trabalho para melhorar a vida. Propostas do Plano Brasil Sem Miséria e para ter acesso ao Luz para Todos, o processo é simples, nas concessionárias estaduais. O morador, ele deve solicitar a concessionária de energia elétrica responsável por suprir o município em que ela mora. Então, ela vai na concessionária, faz a solicitação. Uma outra forma que, inclusive, auxilia a concessionária é se ela mora numa comunidade que não tem energia elétrica, ela reúne todas as pessoas dessa comunidade, relaciona todas elas e também faz a solicitação para a concessionária. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um ótimo domingo. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.